99% de certeza que o CS2 vai ser lançado oficialmente nessa próxima quarta-feira, mas a pergunta que não param de fazer é Será que estamos ferrados para o resto das nossas vidas? Vamos ter que jogar para sempre no 64 tick rates e não no 128 que a gente jogava no CSGO, pelo menos aí na GC, na Faceit, né? Fora do matchmaking, afinal de contas, quem que jogava matchmaking no CSGO, meu amigo? Eu que não gostava nem um pouco de jogar em 64 tick no CSGO e agora estou muito intrigado a respeito do sub-tick Estou vendo muitos vídeos na gringa e no Brasil de youtubers falando a respeito do novo sistema de tick rate do CS2, o sub-tick E surgiram muitas dúvidas durante os últimos dias, porque eu vou falar bem a real Eu não entendia nada a respeito desse assunto aí de sub-tick E não tinha a menor ideia do porquê que o meu gameplay no CS2 estava tão nojento e tão feio Principalmente quando eu tentava dar algum spray com uma arma, tipo a K47, né? Estava saindo tudo errado esse tiro E, pois bem, descobri um pouco mais sobre o assunto e vou dar a minha opinião completamente amadora aqui Mas antes eu quero falar em termos econômicos do porquê que a Valve tomou essa decisão de manter o CS2 no 64 tick rate E, bom, galera, é uma solução simples até para eles fazer com que o CS2, por exemplo, rodasse em 128 tick rate Se eles quisessem, mas, é claro, teria um custo mensal muito maior Porque, basicamente, servidores de CS ou de qualquer jogo para rodar em 128 tick rate Ter um custo maior Custo operacional, um custo aí de manutenção mais alto E, portanto, isso iria custar, de acordo com algumas postagens que eu vi aí de gringos Alguns milhões de dólares a mais para a Valve todos os meses Para simplesmente trocar todos os servidores de 64 para 128, né? Além de muitas mudanças que eles iriam ter que fazer E esse assunto de 64 versus 128 já é algo que há mais de 10 anos é questionado Principalmente os pro players sempre perguntam nas redes sociais e tudo mais, né? Por que o CSGO nunca migrou para o 128 tick Apenas em servidores privados, como a nossa querida GC aí Que a gente podia jogar a experiência mais real, né? Do CSGO em 128 tick rate Eu gostava demais, cara Não vou mentir que, às vezes, eu jogava ali um matchmaking Depois de jogar uma GC E eu ficava simplesmente bolado do quão pior era jogar matchmaking Cara, era muito pior a experiência GC era simplesmente maravilhoso Os tiros pegavam, tudo funcionava direitinho Tinha muito menos delay E, ao meu ver, pelo menos na minha opinião Esse novo sistema de sub-tick foi algo que a Valve encontrou como solução Para não ter que desembolsar mensalmente aí Mais esses milhões e milhões de dólares que iriam custar Para conseguir hospedar todos os servidores oficiais da Valve, do CS2 Em 128 tick rate Eles simplesmente encontraram uma outra solução Que não custasse tanto para o bolso deles Que foi aí a ideia do sub-tick Música 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 E, cara, tipo assim, na teoria, esse esquema do Subtick é lindo, é maravilhoso, foi mais ou menos explicado pra gente nos trailers do CS2, quando a beta foi anunciada, né? E, basicamente, o sistema de Subtick iria substituir o sistema de Tick Rate, onde o jogo teria updates em intervalos muito menores e não dependeria do próximo Tick, depois que você tivesse atirado, para o seu disparo ser contabilizado aí e registrado no servidor. Mas, na prática, é uma outra história, e agora que, depois de pesquisar bastante sobre o assunto e ler todas as postagens que existem na internet sobre isso, eu entendi um pouco melhor e cheguei à conclusão que, na realidade, o Subtick está, sim, funcionando legal na prática, mas a animação do tiro, a animação da arma, não está sincronizada com o disparo, velho. E por isso que, quando a gente vai dar um spray no CS2, a sensação é completamente diferente do que a gente tinha no CSGO, porque a gente está há mais de 10 anos acostumado com o sistema de tiros e de spray do CSGO, com o sistema Tick Rate. E agora, para a gente, um novo sistema chamado Subtick, da noite para o dia, introduzido aí no CS2, é muito diferente, cara. É realmente complicado de se acostumar. E por mais que, nessa próxima quarta-feira, o CS2 seja lançado aí com algumas melhorias e alguns concertos para o Subtick, não vai ser a mesma sensação de jogar CSGO 128. A gente tem que simplesmente compreender isso. Inclusive, eu li um ProPlayer falando que, para conseguir se acostumar um pouco melhor com o sistema de Subtick, ele decidiu aumentar o tamanho da mira dele para que, na hora de descarregar o pente da arma e tentar controlar o spray, ele preste atenção mais na mira dele do que na animação da arma atirando. E, bom, isso meio que faz todo sentido. E onde eu comecei aqui a minha pesquisa, e muitos de vocês devem ter visto vídeos aí a respeito desse post no Reddit. Na moral, eu acho que essa postagem aqui, na última semana, foi uma das postagens mais visualizadas, em termos aí da mecânica do CS2, em comparação com a mecânica do CSGO. E eu vi muita gente falando sem entender muito do assunto, tentando fazer vídeos precipitadamente para pegar um pouquinho ali do hype. Mas depois de voltar nessa página várias e várias e várias vezes e ler tudo o que esse autor dessa publicação escreveu, eu acho que eu finalmente entendi um pouco melhor o que está errado e o que a Valve precisa consertar para o CS2 ficar melhor na questão aí do tique. E, bom, essa daqui é uma das principais comparações, tá? Esse daqui era o CSGO. Na hora que você atirava, o server esperava o próximo tique para conseguir registrar o seu disparo. Também é chamado de HitHead, né? O registro do Hit. E aí simulando exatamente a mesma situação, só que no CS2, quando ele atirava com o player em movimento e a crosshair ainda estava na cabeça do player, por mais que a animação só fosse feita no próximo tique, a bala pega no CS2. O que comprova que, na teoria, o sistema de sub-tique realmente é superior do que o sistema de tique-rate que a gente tinha no CSGO. E, bom, eu confesso que eu vi e revi esse clipe aqui um milhão de vezes para tentar entender melhor o que acontece. Basicamente é o seguinte, a arma realmente só mostra a animação no próximo tique, e é isso que confunde muito o nosso cérebro. E por mais que quando o disparo sai da arma, a mira ali do atirador já nem está mais na cabeça do TR, olha só o percurso que a bala vai fazer, cara. O percurso da bala, tá vendo aqui, ó, essa linha aqui é a bala. Por mais que o percurso da bala esteja indo diretamente na parede, pega headshot. Ou seja, é superior na teoria, cara. Não tem muito o que ficar discutindo, sub-tique é superior. Enquanto que nessa mesma situação aqui no CSGO, né, o jogo antigo, ó, se repara ali o progresso que a bala está fazendo, ela também está indo na parede, mas ela não pega na cabeça do player. Então assim, no CSGO, por mais que você tivesse dado o clique do mouse no momento correto, o disparo só seria efetuado no próximo tique-rate. Por isso que é o novo sistema aí de sub-tique, né, o nome dele, sub-tique. Porque ele não depende de um tique exatamente para processar ali o disparo para registrar o hit da bala. Mas no CSGO a gente estava praticamente acostumado com isso e a gente já atirava um pouquinho, alguns milésimos segundos antes da crosshair estar na cabeça do player. Ou a gente tentava pelo menos dar um pre-fire bem pequeno, algo que a gente já estava acostumado subconscientemente, para atirar na cabeça do player e pegar, tá ligado? Então se a gente calcula, pô, os últimos anos aí, fazendo essa conta matemática na nossa cabeça, sem ter que pensar, né, realmente no subconsciente ou no inconsciente, quando a gente vem para o CS2 jogar o sistema de sub-tique, realmente no momento em que você clicou no seu mouse, a bala vai para onde você estava mirando, aí confunde a cabeça de todo mundo e muita gente estava reclamando, sem entender muito bem como o sistema de sub-tique funciona. Só que aí quando a gente vem para o CS2 e olha como é, por exemplo, a animação aí da AWP nesse sistema de sub-tique, mano, o negócio está completamente bugado nas nossas mentes, assim. Se a gente analisa esse clipe que está fazendo muito, muito, muito sucesso aqui no Reddit, ele basicamente diminuiu muito a velocidade do player e da arma, chamado aí host timescale, ou seja, a escala de tempo do servidor, basicamente fazendo um slow motion, e ele clica no momento em que a mira está na cabeça do CT. Logo depois ele joga a mira para a direita, no próximo tique é feito a animação do disparo, mas a bala vai torta, a bala vai torta e vai para onde você tinha clicado e acaba matando o CT. E aí eu vi um experimento parecido ser feito aqui também no CSGO e comparando depois com o CS2. O CSGO, se você fizesse esse mesmo experimento, você atira num boneco e depois você mexe a sua mira para outro boneco, vai ser levado em conta o próximo tique aonde está a sua mira e não o tique onde você apertou o botão do mouse. Enquanto que o experimento aí no CS2, né, na realidade na hora que você apertou é onde vai pegar o tiro, velho. Então o CS2 realmente, na teoria e na prática também, é superior ao CSGO, se for comparar os dois aí no 64 tique. E agora vamos ler um pouco mais do que o autor desse post aqui escreveu em inglês, mas vou traduzir para vocês, para a gente ter um pouco de esperança que esse defeito do CS2 pode ser solucionado pela válvula. Pelo menos é assim que ele começa aqui. Ele diz que coincidentemente esse post dele mostra com bem o sub-tique está funcionando e com pior o CSGO era para registrar os hits das armas, mas também mostra como a gente está tendo aí um problema visual dos nossos tiros no CS2. No exato frame que ele pressiona o mouse no CS2, o tiro é registrado, mas ele só é mostrado no próximo tique, que é aquilo que a gente estava falando, que a animação do tiro tem um certo delay e por isso que está tão difícil controlar o spray da arma no CS2. Ou seja, o sub-tique resolve o registro imperfeito do CSGO, mas está gerando no momento um novo problema, que é o tiro é visualizado com um certo delay. Ou seja, o feedback visual dos seus tiros no CS2 em comparação com o CSGO é que ele é desincronizado com o seu tiro e isso parece estar errado. É por isso que a gente tem a sensação de que os tiros estão indo tudo para o lado errado. Ele continua dizendo que o que tipicamente o nosso subconsciente faz é relacionar o momento do tiro com a crosshair e a confirmação visual que a gente tinha no CSGO a gente não tem agora no CS2, porque é realmente diferente e nesse clipe dele correndo e atirando para o lado aparecem dois quadrados na parede, um quadrado azul e um quadrado vermelho. Basicamente você pode reproduzir isso no seu CS com o comando SV Underline Show Impact e nessa gravaçãozinha aí com a Mac 10 basicamente, o quadrado azul demonstra onde foi feito o disparo no momento que você clicou no mouse no CS2, porém o quadrado vermelho mostra o lado do cliente, que é quando a animação foi feita e quando você percebe que o tiro saiu da sua arma. Essa pequena diferença, esse pequeno delay é o que gera toda confusão na nossa mente e faz a gente estar completamente desacostumado, porque não era assim no CSGO. E a conclusão do autor do post é que por a Valve ter separado a animação do tiro do atual momento em que o disparo foi efetuado, que você clicou no seu mouse, é completamente contra intuitivo e realmente vai desbalancear o jeito que a gente atira, pelo menos no momento, sem nenhuma mudança perfeita por parte da Valve. A solução ideal é que aquele quadradinho azul e aquele quadradinho vermelho, falando de um modo bem leigo, estivesse no mesmo lugar, exatamente no mesmo local. E o que a Valve teria que fazer é basicamente demonstrar a animação do tiro no mesmo momento em que o tiro é disparado e não a animação no próximo tique totalmente desincronizada do que realmente foi feito, né? No momento que você disparou tem que aparecer a animação, já que a gente depende muito da animação do disparo para saber quando que o tiro realmente foi feito. Mas se no momento a gente está tendo um delay na animação do tiro, mesmo o tiro sendo computado pelo servidor no momento que você apertou no seu mouse, isso estraga totalmente o nosso gameplay e é o que todo mundo tem reclamado sem saber exatamente explicar o que está acontecendo de errado. Basicamente o que ele está dizendo aqui, como solução em termos mais técnicos, é que a animação do disparo, pelo menos client size, né? No sistema local. Acontecesse no mesmo tique, o disparo realmente fosse feito e acontecesse de maneira independente da previsão do servidor de onde a bala iria pegar. E ó, levando em conta que é possível, então, resolver esse delay da animação do disparo no novo sistema de sub-tique no CS2, eu fico muito mais feliz e muito mais tranquilo, eu tenho certeza que a Valve está buscando uma solução para isso. Se é que eles já não encontraram, a gente apenas não está testando essa versão final do CS2 que deve sair quarta-feira. Então, chega desse papo, espero que quarta-feira, esse pequeno delay da animação, que tem realmente preocupado todos os jogadores e os pró-players, seja finalmente corrigido, que a gente possa aproveitar toda a potência aí do sub-tique e ter um gameplay perfeito em breve no CS2. É só isso que eu quero e vamos confiar que a Valve sabe o que está fazendo, que eles não estão simplesmente tentando economizar milhões de dólares, e sim inovando e criando o melhor FPS de todos os tempos. Se você tem alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou dar o meu máximo para responder se eu estiver errado ou se o autor do post estiver errado em qualquer coisa que eu mostrei aqui nesse vídeo. Deixe seu comentário também, vamos discutir a respeito disso. Eu acho que finalmente eu entendi um pouco melhor o que está acontecendo no CS2 durante esses últimos meses e por que a gente tem reclamado tanto do novo game. Antes de ver na próxima, um abraço, falou!